A segurança da tocha olímpica integra profissionais da Força Nacional de Segurança Pública em todo o país. Para garantir que tudo dê certo, uma operação monitora cada minuto da passagem do símbolo dos Jogos Rio 2016 nas cidades brasileiras. É desta sala, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, que é centralizada a segurança do revezamento da tocha olímpica. O monitoramento começou no dia 3 de maio, quando a chama olímpica chegou ao Brasil e vai funcionar até o final dos Jogos Paralímpicos em setembro. Profissionais de diversos órgãos federais de segurança atuam dia e noite, acompanhando cada minuto do revezamento da tocha pela mídia, redes sociais e informações de órgãos de inteligência. Exatamente o que foi planejado dentro de um ano de estabelecimento das diretrizes do plano nacional e os enlaces que foram feitos com as 27 coordenações regionais nas unidades federativas, vem sendo implementado de forma exemplar. Nós estabelecemos essas diretrizes com a participação das agências de segurança pública das três esferas governamentais e essa atuação integrada é que tem propiciado uma operação segura e pacífica. Desde maio, o principal símbolo dos Jogos Olímpicos já percorreu 20 estados e o Distrito Federal. A tocha já passou por 172 cidades, foram 14 mil quilômetros por terra e mais de 22 mil por ar. O revezamento já empregou quase 28 mil profissionais de segurança pública. O terceiro e último trecho do revezamento começou nesta segunda-feira e até o próximo domingo chega ao Rio Grande do Sul, passando antes pelos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.